Música O Juraci é botafoguense e a essa altura do campeonato sobe a pente de uma água Porque o fogão está matando a gente, tio Juraci Água é vida, o Botafogo está aí fazendo raiva, mas pelo menos ficou, acho que vai para sul-americana, né? Acho que vai, não vai? Hum, mas a impressão que eu tenho é que torcei para o Botafogo atualmente, está fazendo mal para o coração das pessoas Está um bocado de tempo Tá, mas pior é ser palmeirense, né? O Juraci é presidente da Câmara Municipal de Rio Branco e está vivendo um momento diferente, né? Vocês são um... você pegou um pior ou talvez o mais estranho tempo da Câmara Municipal de Rio Branco desde o Raimundo Melo O Raimundo Melo pegava os vereadores e ia para o Coreto em 1963, ele e o de Viana e a galera para se reunir E iam às vezes até reuniões escondidas, né? Porque era um tempo difícil e a sede também não tinha uma sede da Prefeitura Vocês estão com a camala na cabeça há um tempão Quando é que os vereadores acabam com isso? Desde 2008 que a gente iniciou essa luta, a gente pode até chamar de luta porque Há quase cinco anos que a gente vive de Brasília, Rio Branco, Rio Branco e Brasília Os parlamentares, deputados federais e os senadores, eles têm sido sensíveis à causa Os recursos, dia 2009, que foram alocados no Ministério da Integração, eles foram perdidos O Ministério, por puro descaso, né? Não liberou os recursos, o Ministério da Integração Mas descaso do Ministério aqui? Do Ministério lá em Brasília, o ministro Aquele ministro que mandava tudo para Pernambuco, 90% das épocas foi para Pernambuco O da Integração quem era? Era do PP? Era do PSB Era do PSB? PSB Não lembro E esses recursos foram perdidos Os recursos de 2010 não vieram porque a gente não foi à Brasília O dia 2011, 2 milhões e 700 mil já estão nas mãos do governador E agora a gente foi conseguir mais 2 milhões e 800 mil Que também vai ser passado para o governo do estado Dentro da pergunta que a gente fez com a Assembleia e o governo Que se construiu a sede Se construído uma para a Assembleia, vocês herdam a da Assembleia? Exatamente Ali que ficava perto do banco da borracha Essa atual Agora, precisa mesmo de casa nova? Os vereadores precisam mesmo de casa nova? Ou isso é um perfeccionismo, um diletantismo dessa gestão? Não dá para trabalhar naquela casa antiga, pequenininha lá Da Benjamim Costã? A casa antiga, ela já não atendia mais a demanda Muito pequena Pequena E os bombeiros foram lá e selaram ela Ela foi totalmente interditada porque estava correndo risco De vida das pessoas que ali iam E os trabalhadores O terreno é acidentado, né? Ali passa o viagem atrás ali do bazar Pecúria ali, do bazar branco Exato, ela era do começo de 70, né? E a água por baixo foi filtrando Terminou estragando tudo por baixo Então ela está ali num risco eminente de desabar Então não é porque os vereadores ficaram boçais não É porque realmente não tinha mais jeito de ficar ali, né? Não tinha mais jeito Aí fomos para a FUNASA A gente foi para a FUNASA A Câmara todinha acomodada em seis salas na FUNASA Apenas seis salas 14 vereadores E os servidores Um chefe levantava para o outro trabalhar Com o apoio do governador Que paga uma parte do aluguel A gente alugou aquele prédio Depois que eu assumi a Câmara Há dois anos atrás Hoje a gente está bem acomodado Graças a Deus Hoje nós estamos em 46 salas Equipamentos novos Móveis todos novos Mas não é nosso Isso prejudica o desempenho individual Dos vereadores e da Câmara Como uma instituição da sociedade Que é encarregada de legislar Sobre os problemas de interesse do município de Virací Prejudica Prejudica por quê? Porque o vereador não tem nenhum gabinete Para ter denigência Você acha que isso pode ter sido, por exemplo Uma das razões Porque o povo deu praticamente uma varrida geral Ele reelegendo Então só cinco vereadores entre os 14? Não, não, não A sede da Câmara Ele atrapalha o trabalho do vereador sim Porque ele não tem gabinete Ele tem que entender as pessoas pelos corredores Atrapalha Mas não é o ponto de você não desenvolver o seu exercício O trabalho político e parlamentar É porque você tem realmente a maior parte do exercício do mandato Ele é fora Ele não é dentro do poder Agora lá você vai só apresentar aquilo que você colheu fora Agora na hora de apresentar É que fica difícil Porque você não tem uma sala para você montar os seus projetos Aí atrapalha um pouco Mas não é o ponto de você não trabalhar porque não tem uma sala Vocês acham que resolvem isso agora? Eu creio que sim O governador é um homem de palavra É uma pessoa que se assimilizou com a causa dos vereadores A gente está passando 5 milhões e 400 mil de emendas para ele Com a Assembleia Vamos passar o nosso terreno E ele vai construir essa sede Passar para a Assembleia E a gente usa da Assembleia ali do centro Agora, os vereadores têm sido motivo também de outras notícias Depois das eleições desapareceram alguns E outro dia estavam dizendo que não houve sessão Porque os vereadores resolveram não ir mais trabalhar E tinha um grupo viajando Inclusive lhe acompanhando Por conta desse negócio das verbas para a Câmara Municipal Está difícil? O que é isso? É irresponsabilidade? É uma forma de se vingar do eleitor? Qual é a razão por que Num momento como esse Agora tem LDO Tem a preparação para a transição Preparação para a pós Discussões fundamentais para a nova gestão E para os mandatos novos E os vereadores que ganharam agora Que nem foram diplomados Só vivem na Câmara E os vereadores que estão terminando o mandato Alguns já não querem mais ir? Nós somos pagos pela população Os impostos que ela recolhe É pago O subsídio do vereador Então nós temos a obrigação De estar todo dia ali no trabalho Pelo menos três dias de sessão Se fosse o empregado do vereador que faltasse Ele já tinha demitido em casa Se o servidor da Câmara falta Ele é cortado o ponto Ele é chamado a atenção Então nós somos também um servidor Porque nós somos servidor da população Então não justifica Você passar três dias Sem ter sessão na Câmara Porque existe uma comissão de vereadores em Brasília Atrás de uma nova sede Que não foram todos os 14 que viajaram? Foram sete e ficaram sete Por que foram sete? Foram o mínimo lá? São sete? Ou cinco? Cinco Então realmente Eu acho que não deveria ter acontecido Mas aconteceu Eu sou uma pessoa muito ética Com meus colegas Mas não vou dizer que eles estão certos Ao fazer com que três sessões não acontecessem na Câmara São três dias perdidos para a população E Clem explicando Às vezes tem pessoa que questionou Por que tantos vereadores em Brasília E aí eu também até estranho Não é uma coisa que, por exemplo O presidente da mesa sozinho Teria condições de uma bancada federal Conselho do gabinete do governo lá Fazer isso? Muitas pessoas questionam Acontece que em Brasília O que manda é a força política Se eu chegar em Brasília Sem o vereador do PSDB Para ir conversar com o deputado Márcio Bittar Fica mais difícil Fica mais difícil Quanto maior a representatividade E o vereador representante do partido É mais bem recebido Do que eu que sou do PP Se receber lá no gabinete O deputado do PSDB A outra coisa O deputado está na sala dele Entraram um, dois vereadores Para pedir a emenda A outra coisa é entrar sete vereadores Na sala dele, cercar ele É diferente o tratamento Bem diferente Então deu certo A gente foi atrás de 2 milhões e 700 Conseguimos Agora já conseguimos Conseguimos estar fechado O que a gente queria Agora é só passar para o governo E o governo fazer a parte dele Até o final do ano Com a posse dos novos vereadores Você acredita que a Câmara Vai funcionar regularmente Ou ainda tem um problema De vereadores que estão Há 15 dias sem ir Trabalhar E quando faltam assim O que que pesa mais? Corporativismo Ou dependência de representação política Para não se aplicar o regimento interno Que estabelece até corte de salários E até cassação de mandato É porque geralmente Quando o vereador falta Quando ele chega Ele traz a justificativa Uma justificativa Aí não tem como ser Ele não pode apresentar Uma justificativa antes de... Não, não Ele pode Mas se não apresentar Ele pode trazer Quando voltar Agora, Juraci Vocês vão ganhar uma sede nova Mas estão ganhando salários menores E eu estou graças a Deus Porque esse negócio Vai ganhar pouco assim Lá... Como é que é esse negócio? Para poderem... Vocês aumentaram Foi nessa legislatura A quantidade de vereadores Com base nos institutos legais Que são aumento da arrecadação Aumento da população E tal E por que então Que não tem Nessa arrecadação Uma forma de manter Os vereadores Com os mesmos... Quer dizer Então vão ter que enxugar As finanças Para poder botar mais vereadores lá Exato Eu creio Quando foi apresentado o projeto Eu apresentei Pela permanência Dos 14 vereadores Porque eu já sabia Que se fosse 17 Além de ser um número Que eu acho Que não era necessário Para a cidade de Rio Branco Acho que 14 estava bom Eu sabia que ia Acontecer Prejuízo Para casa Para os servidores E também para os vereadores Que trabalham para a população Mas a minha proposta Foi rejeitada Aí vereadores apresentaram 23 propostas 23 vagas Outros com proposta de 20 21 E chegaram ao final da 17 Você que chegou Com 17 Esse 17 Mexeu totalmente Do orçamento Porque a Câmara Ela tem um orçamento único Depois que fecha O orçamento dela Ela não pode acrescentar Mais um centavo Porque a Constituição Diz que é 5% Do que arrecada o município E alguns tributos Em alguns tributos Então não tem Para ele correr Porque depois que o prefeito Passa aquele 5% Ele não pode passar Um centavo a mais Sob o perigo De correr Na improbidade administrativa Mas não tem O instituto Não tem um instituto Do aumento Da suplementação Orçamentar Pois é Mas não pode Porque é 5% Da bolsa Ali fecha Mas você vai concorrer A reeleição Dentro de um balade Desse Juraci Ou você não fica Porque você é do PP O PP fazia parte Da Frente Popular E nessa eleição Ficou numa situação Ambígua A base Apoiou Em boa parte A Frente Popular E você ficou cercado Que parecia um cego Num tiroteio O PP tem força política Para manter A presidência Até porque Parece que Deverá manter Também A Assembleia Cleber A gente Quando assumimos Não mais Porque o Santiago Era do PP Mas não é mais Ele é do PEM agora Perdão É uma informaçãozinha Detalhe pequeno Mas é verdade Quando nós assumimos A Câmara Em primeiro de janeiro Do ano passado Ela estava Uma situação Muito crítica Muito crítica O orçamento Estava um pouco Debilitado A sede Como eu já falei Não tinha Era seis salas Para todo mundo Trabalhar E a gente Devagarinho Foi Montando As tábuazinhas Os palitos Os palitos Até que chegamos Hoje Hoje a Câmara Ela está totalmente Saneada Ela está bem instalada Mesmo que seja No prédio alugado Mas está bem instalada O orçamento Está totalmente Saneado Nós estamos fechando A sede agora Em dezembro Com tranquilidade Tranquilo mesmo Vamos fechar tudo Entregar para o próximo presidente Uma casa nova Com equipamentos novos Com estacionamento Novo Grande O novo presidente Vai assumir Sem dificuldade Para trabalhar Então o meu interesse É de continuar esse trabalho Terminar Entregar uma sede nova Que eu comecei o trabalho Quando eu sair Porque eu creio Que em dois anos Essa sede saia Porque se o governador Licitar ela agora Já no começo do ano Eu acho que um ano e meio Um ano e seis meses É concluída a obra Então a gente Já ocupa aquele espaço Da Assembleia E é por isso Que eu coloquei O meu nome lá Na Frente Popular A democracia Né Diz que qualquer um Pode se colocar candidato E eu coloquei O meu nome Para a base Você acha que o PP Volta para a base Da Frente Popular Ou não? Não sei Nunca houve Uma discussão Agora eu Fiz uma política Uma política muito coerente Uma política Hoje eu tenho um bom relacionamento Com o governador Com o prefeito E os membros Da própria Frente Popular Eu não faço política De brigas De intrigas Eu faço política De trabalho E isso fez com que Eu criasse uma aliança boa E quando o meu partido Saiu da frente Eu fui bem sincero Eu não vou brigar Com o governador E com o prefeito Porque eu não tenho motivos Eu passei sete anos aqui E agora não posso sair Falando mal Porque isso não pega bem Para mim Não é por isso que eu quero Para mim Isso fez com que Eu criasse uma aliança boa Com o prefeito e o governador E isso faz com que Eu coloque meu nome À exposição Para uma avaliação Beleza Prazer de ver Brasil Igualmente Alves Negra Saudações Obrigado Beijo da dona Nazaré Obrigado Agora eu vou fazer Outro rápido intervalo Mas Vapte vupte Até já Onde está Vapte 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 Legenda Adriana Zanotto